Não me lembro quanto tempo faz O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu E você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Fez brilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Fez brilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação Nosso amor Não me lembro quanto tempo faz Não me esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu fui eu E você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Fez brilhar a luz na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão A felicidade da nossa paixão Nosso amor A felicidade da nossa paixão A felicidade da nossa paixão A felicidade da nossa paixão